E volta, meu amor, meu amor Vem me dançar com seus beijos E volta, meu amor, meu amor Se também for seu desejo Se é pra chorar, a gente chora Eu duvido você não tomar uma com essa aqui, ó Quero ver minha cidade, quer mãozinha pra cima, senhor? Mãozinha, mãozinha! Me deixa aqui Com uma cabeça cheia de problemas Pra me resolver Sou complicado, louco e inconsequente Meus efeitos você finge que não vê Tu me vê chorar Tu me vê sofrer Mas pode ir Vou brincar de amar Eu vou deixar pra lá Diz É bem melhor que eu ar Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra que se machucar Canta aí Se Deus não escreveu assim Não vou Eu não sou a pessoa que você tanto sonhou Confira Confira feliz que você tanto imaginou Se sentou Se sentou a pena Se sentou a pena Se sentou a pena Vou deixar Se sentou a pena Se sentou a pena Se sentou a pena Virou Virou Entrou Entrou Na minha abobô Então é tão confortável Quando o inclinado De maior que o Canário Coloquei jogo de luz Instalei o frigo ao bar Som batendo certo Suspensão a ar Dentro da minha dobrô Você se sentir no céu Aqui não passa vento É melhor do que motel Olá Olhou, pirou, entrou na minha dobor É o carro da balada, é o carro do amor Virou, entrou na minha dobor É o carro da balada Vim no banco pra fazer striptease Striptease, striptease Só fantasia, mas secreta realiza Realiza, realiza Olhou, pirou, entrou na minha dobor É o carro da balada, é o carro do amor Virou, entrou na minha dobor É o carro da balada Bora minha cidade, vamos dançar! Vamos, G-Smerkio! Não fica aí pensando o que é carro de família Na minha dobor Eu boto as sete minas, é tão confortável Banco inclinado, maior que a figurinha Melhor que o Camaro Coloquei jogo de luz, instalei um frigobar Som batendo certo, suspensão a ar Dentro da minha dobor Você se sentiu no céu Aqui no passavento, é melhor do que motel Vai! Olhou, pirou, entrou na minha dobor É o carro da balada, é o carro do amor Olhou, pirou, diz! É o carro da balada, é o carro do amor Pirou, entrou na minha dobor É o carro da balada Arrocha, arrocha! É o carro da balada, é o carro da balada, é o carro do amor Disse, na minha dobor Olhou, pirou, na minha dobor Arrocha, negão! O amortismo é aqui, ó Vamos dançar, gente bonita! Arrocha, arrocha, arrocha! Eu tinha assinhada, cê tá querendo o quê? Canta! Gatinha assinhada, cê tá querendo o quê? Canta, minha cidade! Vamos dançar, vamos dançar, gente bonita! Vamos dançar! Gê aumenta o som e bota pra fritar E ela já tá louca, louca pra dançar Gê aumenta o som e deixa acontecer Tô fingindo o parado, vendo ela mexer Tô tá perdendo a linha, descendo na balada Com o dentinho na boca, ela tá pirada Gatinha assinhada, você tá querendo o quê? Gatinha assinhada, cê tá querendo o quê? Gatinha assinhada, cê tá querendo o quê? Eu quero mexer Gatinha assinhada, cê tá querendo o quê? E deixa acontecer Tô fingindo o parado, vendo ela mexer Mãozinha na cintura Tá perdendo a linha, descendo na balada Com o dentinho na boca, ela tá pirada Tá perdendo a linha, descendo na balada Com o dentinho na boca, ela tá pirada Vai! Gatinha assinhada, cê tá querendo o quê? Gatinha assinhada, cê tá querendo o quê? Eu quero mexer Mexer, mexer, mexer A rocha! De jogue a muito só e bota pra fritar Que ela já tá louca, louca pra dançar De jogue a muito só e deixa acontecer Tô fingindo o parado, vendo ela mexer Mexer, que mexer, que mexer Tá perdendo a linha, descendo na balada Com o dentinho na boca, ela tá pirada Descendo na balada, com o dentinho na boca Cê tá querendo o quê? Cê tá querendo o quê? Diga Eu quero mexer Assim, assim, nada Cê tá querendo o quê? Arrocha! Arrocha! Arrocha, arrocha, arrocha! Vem dançar, vem dançar, vem se apaixonar Solta a voz! Chega mais perto, vai, quero te reencontrar Quero saber onde você está Chega mais perto, vai, quero te ouvir falar Balaz de amor pra quem não sabe, mas não quero mais saber de nada Tentendo te deixar e fugir na hora errada Tentendo a melhor saída É de ter o quê? Joga a mão e canta! Tá afim de um romance Se quer felicidade, vem me ver de novo Mas se quer amor Mas se quer amor Tá afim de um romance, compra um livro Se quer felicidade, vem me ver de novo Mas se quer amor Mas se quer amor Uh! Cícero Roberto e Alierdi! X! Chega mais perto, vai, quero te encontrar Quero saber onde você está Se quer mais perto, vai, quero te ouvir falar Falaz de amor pra quem não sabe, mas não quero mais saber de nada Pretendo te deixar e fugir na hora errada Entenda a melhor saída Tira você não! Diga, diga aí! Oh, oh! Tá afim de um romance, compra um livro Se quer felicidade, vem me ver de novo Mas se quer amor Mas se quer amor Tá afim de um romance, compra um livro Se quer felicidade, vem me ver de novo Mas se quer amor Mas se quer amor Uh! Arrocha, minha cidade linda! Tá afim de um romance, joga a mão vim lá no céu Cadê a torcida do Santa Cruz? Cadê a torcida do Esporte? Cadê? Uh! Cadê a torcida do Timão aí? Joga a mãozinha lá em cima aí! Uh! Cláudio Fonseca A voz que apaixona o Brasil Nós estamos separados Mas prometemos respeito Você não procura um namorado E eu farei do mesmo jeito E eu farei do mesmo jeito No fundo é que bem no fundo Ainda existe orgulho em nós Quando a vida embaça Amor, estamos saciados Amor, estamos saciados Pedindo tempo como cura Dessa nossa indecisão Esses orgulho em nós Quando o mundo é que bem no fundo Ainda existe orgulho em nós Quando a vida embaça E você vier pra me abraçar Quando o sol se esconder E se você para pra entender Que eu fui e sempre serei Um bobo apaixonado Nós estamos separados Mas prometemos despedir Você não procura o namorado E eu farei do mesmo jeito No fundo, vem no fundo Ainda existe orgulho em nós Nós estamos saciados Visindo o tempo como cura Nessa nossa Nesse jogo de quem procura No fundo, vem no fundo Ainda existe orgulho em nós Quando vira embaçar E você vier pra me abraçar Quando o sol se esconder E se você para pra entender Que eu fui e sempre serei Um bobo apaixonado Canta, eu quero ouvir A nossa história Correndo o risco De outra alguém aparecer Mas o amor que existe em nós Exigiu, exigiu, exigiu prevalecer Quando vem no fundo, vem no fundo, vem no fundo E você vier pra me abraçar Quando o sol se esconder Vê se você para pra entender Vê se você para pra entender Romantismo É aqui, ó Bora, Ferreiros Canta, solta a voz, vai Pois o que você me ama Eu quero que se dane Teus entusionados Meu coração é de cimento Não tem sentimento É duro de quebrar Acabou o espetáculo Acabou o espetáculo Seu palhaço Caiu na real E usei aquele desejo De sabor, de beijo, de água, de sal Fizem que estava apaixonada E apostei tudo nesse amor Mas quando vem na hora lá Eu pedi pra me amar Mas você não me amou Desculpa, não dá pra ficar Agora ela ilou Retomar lá da cá Tudo que aprontou comigo Você vai pagar Agora ela ilou Não quero nem saber Pode ser que sua vida Sem mim, sem você Agora ela ilou Retomar lá da cá Tudo que aprontou comigo Você vai pagar Agora ela ilou Não quero nem saber Sem mim, sem você Toda a minha cidade Bora, Ferreira Vamos dançar Soltar na voz do coração Amizu que você me ame Meu coração É duro de quebrar Acabou o espetáculo Acabou o espetáculo E usei aquele desejo De sabor, de beijo, de água, de sal Pensei que estava apaixonada Mas quando vem na hora cá Eu pedi pra me amar Mas você não me amou Desculpa, não dá pra ficar Agora ela ilou Retomar lá da cá Tudo que aprontou comigo Você vai pagar Agora ela ilou Não quero nem saber Agora ela ilou Retomar lá da cá Tudo que aprontou comigo Você vai pagar Agora ela ilou Não quero nem saber Sem mim, sem você Coisa linda Longo da minha carreira Pude conhecer pessoas maravilhosas Por isso que eu sempre digo As melhores amizades A gente preserva Por isso que eu quero convidar Dois artistas aqui da minha terra também Que fazem um trabalho maravilhoso Pra cantar comigo Apaixonar seus corações CINCERO ROMETO Romantismo Romantismo É aqui ó Tô fazendo amor Com outra pessoa Perdoar Mas meu coração Vai ser Mãozinha assim ó O que o corpo faz A alma perdoa Tanta solidão Quase me enlouqueceu Vou falar que é amor Vou jurar que é paixão E dizer o que eu sinto Com todo carinho Pensando em você Vou fazer o que for E com toda emoção A verdade é que eu minto Que eu vivo sozinho Não sei te esquecer E depois acabou A ilusão O que eu criei Emoção foi embora E a gente só perde Por tempo correr Já não sei que me amou O que será Que eu falei Dá pra ver nessa hora Que o amor só se mete Depois do Craser Fica dentro do meu peito Sempre uma saudade Só pensando no Deus E teu amor de verdade E quando o desejo vem É teu nome que eu chamo Posso até gostar de alguém Mas é você que eu amo Você que eu amo Direto a seu coração Em forma de canção Diz Vou jurar que é paixão E dizer o que eu sinto Com todo carinho Pensando em você Tô fazendo o que for E com toda emoção A verdade é que eu minto Não sei te esquecer E depois acabou A ilusão Que eu criei Emoção foi embora E a gente só perde Pro tempo correr Já não sei que me amou O que será Que eu falei Dá pra ver Nessa hora Que o amor só se mete Depois do prazer Fica dentro do meu peito Sempre um arco Fica dentro do meu peito Fica dentro do meu peito Uma saudade Saudade Só pensando no meu peito Eu amo de verdade E quando o desejo vem É teu nome que eu chamo É teu nome que eu chamo Posso até gostar de alguém Mas é você Você Que eu amo Quem gostou dá um gritão Eita coisa boa Valeu Cícero Roberto É o cara Valeu Lierde Apaixonou os corações Apaixonou os corações Tchau